Oi, meus amores! Tá batendo aquela vontade de fofocar, aquela saudade de saber da vida dos outros? Vou dar jeito nisso. Trouxe hoje pra vocês três tesouros, pra vocês ficarem sabendo dos pormenores da vida de muita gente. O primeiro deles é o Listas Extraordinárias. Gente, esse livro é o máximo. Eu dei muita risada com ele. É muita gente aqui, e escrevendo lista de tudo quanto é coisa. Lista de supermercado, lista de como criar um filho, decisões de ano novo, dez mandamentos de um trapaceiro, de um dos maiores 171 que já existiram na história, as exigências de Einstein pra continuar casado com a mulher dele. Ele escreveu uma lista pra ela das coisas que ela deveria e não deveria fazer pra tê-lo como marido. Vocês vão ver, gente, que inteligência não tem nada a ver com sabedoria. Olha só, um dos amantes aqui é o Einstein. Aí depois você lê ali o que era ele como marido, pelo amor de Deus, incrível, você fica sabendo de alguns pormenores muito curiosos da vida de pessoas que já são bem curiosas. Depois, o equivalente literário é uma caixa de chocolates, um prazer viciante a cada mordida, cartas extraordinárias. É mesmo muito legal. Tem carta do Dostoiévski, do Jack Stripador. Tem uma carta do Gandhi pro Hitler. Imperdível. E por último, quem tiver afim de fofocas brasileiras, cartas brasileiras. Correspondências históricas, políticas, célebres, hilárias e inesquecíveis que marcaram o país. Gente, e é tudo com os originais. Cheio de foto. Tem uma carta ótima do Jorge Amado pro Saramago, falando do japonês que os atropelou, porque eles estavam cotados pro Nobel e o Nobel foi dado pra mais um japonês, né? Aliás, os japoneses estão arrasando no Nobel. Tem uma carta linda da Elis Regina pro filho dela. Uma carta do Olavo Bilac, sofrendo de amor, coitado. Tudo que nem nós mesmos. São três super publicações. Gente, são livros grandes, viu? E os três da Companhia das Letras. Vale muito a pena. Delícia! Então, fica aí essas dicas, essas prescrições, onde você vai saber coisas muito interessantes da vida de pessoas, também muito interessantes, como todos nós. Um beijo e até de repente. E aí, o que você vai saber? E aí, o que você vai saber? Um beijo e até de repente. E aí, o que você vai saber? E aí, o que você vai saber?